Olá, seja bem-vindo galera, temos aqui mais uma decklist para vocês e dessa vez vai ser o ladrão do tempo, esse que vocês curtiram bastante o duelo que teve dele aqui com o ABC, então é um deck bem versátil, o deck você pode estar utilizando várias mecânicas aqui para estar fazendo ele, então ao decorrer do vídeo eu vou estar explicando mais ou menos para vocês, beleza? Então se você gosta desse conteúdo, já deixa aquele like maroto, bonitinho, já se inscreve se não for inscrito desse canal, porque vários inscritos vêm comentando sempre aí, deixando aquele comentário da hora, a gente vai interagindo, e você que não for inscrito nesse canal, se está assistindo os vídeos e não se inscreve, pelo amor de Deus, se inscreve aí para ajudar a gente que a gente está crescendo bastante e eu gosto bastante de estar interagindo com vocês, beleza? Então vamos se inscrever, vamos trazer os amiguinhos e você que é inscrito, ativa as notificações para quando sair o vídeo você já receber, beleza? Então vamos lá conversar um pouco sobre os ladrões do tempo. Galera, eu começo aqui com o ladrão do tempo dobrador, essa carta aqui que vai te gerar recurso, pois quando você invoca ela, você vai estar trazendo um card de ladrão do tempo, então você pode adicionar um outro monstro, você pode estar adicionando uma magia que vai te dar uma vantagem, ou até mesmo uma armadilha que seja para estar parando alguma carta do seu oponente. Eu utilizo o 3 regulador, que esse daqui é quando você não tem opção na sua mão, porque você invocou ele, você pode tributar ele para trazer dois monstros ladrão do tempo, invocá-lo por invocação especial, exceto ele, obviamente. Então, um dos alvos que eu recomendo que você traga ele, porque você tributou, trouxe ele de forma especial, ele entrega o efeito e já traz mais uma carta ladrão do tempo. Então, é um combinho bem interessante que você pode estar utilizando para estar fazendo invocações especiais, beleza? E também, quando o monstro XYZ é destruído por batalha e ela está no cemitério, ela vem por invocação especial. Mais recursos para você. Temos 3 aqui da nave Bisel, uma carta também bem interessante, que você pode ir, ela no cemitério está desassociando uma matéria do monstro XYZ, e ela vem por invocação especial, e também, quando ela está no campo, por efeito rápido, você pode estar tributando ela. Aí, aqui, você pode escolher um monstro XYZ e associar um card do cemitério do oponente, certo? Nessa base aqui, eu estou utilizando monstros ABC, mas você pode estar utilizando os monstros Gadget, você pode estar utilizando os próprios Foguetes, para estar fazendo qualquer monstro que te dê vantagem para estar fazendo seus monstros de Rank 4, você pode estar utilizando. Pode estar utilizando o Photon Thrasher, qualquer monstro que te permita fazer invocações especial de monstros de nível 4, todos eles vão sempre estar te ajudando. Mais uma é o Chrono... 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 Sei lá, eu sempre erro, não. Chrono Corder. Esse monstro aqui é muito bom, porque ele também no cemitério, quando o monstro deixa o campo, o monstro XYZ, por efeito, você pode estar fazendo a invocação especial. Então, ela vai combar com o refeitor, porque o refeitor, quando ela tem o monstro com matéria XYZ, ela pode se banir até o fim do turno. Nisso, se ela tivesse com matéria, por exemplo, você desassociava essa matéria, ele ia deixar o campo e ela voltaria por invocação especial. Então, ela te ajuda bastante. E tem outro efeito que eu acho que é o mais legal. Quando é no turno do seu oponente e ele vai atacar você, você pode, por efeito rápido, tributar essa carta. E o primeiro dano que você iria tomar vai pro seu oponente. Se o oponente não conhece essa carta e ele tá com aquele bicho de 8 mil, achando que vai ganhar do seu... numa porrada só, você pode tributar ela e pegar ela de surpresa. E ele vai receber todo o dano do primeiro que você iria levar, beleza? Então, é uma cartinha boa. E, como eu falei, eu utilizo a mecânica do ADC, então eu preciso das peças... Aqui o núcleo, o dragonete e o iverno, beleza? Pra quem conhece monstro união, é basicamente você pega e utiliza ele como equipamento. Se o monstro seria destruído por batalha, por efeito, o monstro que tá equipado vai no lugar, beleza? Mas, também, eles têm o efeito que ele pode, além de estar equipado, é sair do equipamento no turno seguinte e fazer uma invocação especial dele mesmo, pro campo, certo? Cada um tem seu efeito específico, que um é trazer outra união do deck, outro é trazer uma união do cemitério, e outro é invocar por invocação especial. Então, é basicamente isso, mas o meu foco aqui é ter monstros de nível 4 e não utilizar eles na sua mecânica de monstro união, que é o básico deles. E, obviamente, eles são as matérias tanto pra XYZ quanto pra própria fusão do ABC. Outra carta aqui, que é um suporte pra eles, é o condutor da união. Quando você tem um monstro união aqui, e ele tá equipado a esse monstro união, você pode banir essa carta e equipar a outro monstro união. Então, como ele não viu pelo próprio efeito virar o equipamento desse monstro, ele pode ativar e se invocar por invocação especial. E você vai ter o que você precisa, que são dois monstros de nível 4, beleza? Então, é a carta que vai te ajudar bastante você ter algumas cópias dela no seu deck. Aqui, que nem eu expliquei pra vocês, o palhaço tem a função de vir por invocação especial e é o que você precisa pra estar fazendo seus monstros XYZ, certo? E é basicamente isso. Quando ele entra em campo, ele vai ser um monstro de nível 4, que você pode estar utilizando como matéria, mas quando ele for pro cemitério, pelo próprio efeito, ele volta por invocação especial, você vai tomar mil de dano e o ataque dele é zerado. O ataque e a defesa vira zero. Então, mas, obviamente, é a estratégia pra você ter mais um monstro de nível 4 pra você estar podendo fazer outras invocação XYZ. Agora, pras magias, utilizo o Startup. Startup é uma carta que vai te permitir fazer invocação de monstro ladrão do tempo. Então, se você tem o monstro ladrão do tempo e ela na sua mão, você pode estar fazendo uma invocação normal e utilizando ela pra fazer mais uma invocação de um ladrão do tempo. Então, você vai ter dois monstros facinho pra estar fazendo suas invocações XYZ de rank 4. E ela no cemitério, você escolhe um ladrão do tempo e você vai estar podendo associar esse monstro, um monstro, uma mágica, uma armadilha ladrão do tempo que tiver no seu deck. Isso daí é o que você precisa no caso do refeitor que ele vai te gerar uma vantagem dependendo das cartas que ele tiver associado. O Hacker. O Hacker é aquela carta que vai proteger seu monstro XYZ quando ele é invocado. Seu monstro XYZ ladrão do tempo ele não vai ser alvo pelos efeitos do seu oponente e também não é destruído por batalha. não é destruído por efeito. Ele não vai ser destruído por efeito e ele não é alvo de efeito. Beleza? Então, é uma cartinha que você pode estar utilizando uma ou duas cópias dela. E também, dependendo da quantidade de matéria que ele tiver, você pode estar adicionando 300 pontos de ataque por cada matéria. Beleza? Então, como o refeitor ele acumula matérias, então vai ser uma carta bem-vinda e deixar o seu monstro com um ataque ainda maior do que ele já tem. Cartinha é indispensável se você utilizou ABC. O Hangar, ele... na ativação dela ela já te gera recurso porque ela te permite adicionar o monstro União e quando você invoca o monstro Máquina Luz você pode estar equipando um monstro do seu deck. Então, já é aquele combo que eu expliquei com o Condutor. Você invocou o seu monstro Máquina Luz União. Você vai estar equipando ele com o Condutor. Condutor se bane. Coloca outra carta como equipamento. E esse equipamento vem como Invocação Especial. E ali você já vai ter de graça o seu monstro XYZ de Rank 4. Beleza? Utilizo o 3. Dobrou nada porque eu estou utilizando o combo de Utopia e se eu estou utilizando essa carta é indispensável pois quando o monstro seu tem um ataque impedido você pode atacar novamente e no cálculo de dano o dano é dobrado. Outra carta aqui é o Enterro Tolo cartinha é muito boa porque ela vai te colocar o monstro que você estiver precisando no cemitério pois os Ladrão do Tempo dependendo do monstro vem por Invocação Especial então já é matéria que você vai estar utilizando o próprio Palhaço Ardiloso ele vem por Invocação Especial as peças do ABC que é na estratégia que eu estou utilizando eles também servem para estar fazendo uma fusão então uma carta que vai te ajudar bastante você ter uma dela no seu deck aqui o aumento de classe pois eu utilizo o Rebelião Negra e é uma carta que vai ajudar a fazer o Rekin então eu utilizo ela para o caso de não ter matéria XYZ na ativação do do meu monstro o Rebelião Negra então já é uma opção que vai ajudar bastante pois é uma magia rápida então dependendo da estratégia ela vai fazer com que a gente possa estar acabando com o duelo dando aquele ataque grande no oponente beleza então uma só essa daqui as opções que eu tenho aqui pois eu utilizo o ABC então eu tenho que garantir que eu não perca o monstro ou as matérias então eu utilizo essas cartas aqui o Substito e Fusão ela simplesmente tem a função de estar no cemitério não tem mais outra opção porque ela não faz fusão nesse caso não faz fusão porque eu não preciso de polimerização para estar fazendo mas ela no cemitério ela vai me gerar uma vantagem muito grande pois eu bano essa magia e esse monstro volta para o meu extra deck então combinado com essa eu posso fazer um novo ABC simplesmente quando eu perder o meu em batalha um por efeito pois assim essa carta ela devolve o monstro para o extra deck e essa daqui ela pega monstros até 3 monstros que estão no banimento e devolve para o cemitério basicamente isso então nesse combo aqui você perdeu seu monstro ABC ele vai para o cemitério você não tem como fazer ele de novo devolver ele para o extra deck então utiliza essa carta bane ela do cemitério ele volta para o extra deck mas você não vai ter as matérias pois elas estão banidas então você utiliza o enterro de outra dimensão você traz de volta elas para o cemitério e novamente você vai ter seu ABC aí que essa foi uma opção quando o ABC estava a 1 então o ABC está na 1 o foco do oponente é tirar ele de campo ou impedir que você consiga fazer outros monstros ABC utilizando as matérias então está aqui uma opção se caso você não conhecia para estar protegendo seu ABC de destruição por cartas do seu oponente agora vamos aqui para as armadilhas uma armadilha de resposta que vai proteger o seu monstro ladrão do tempo porque seu oponente ativar uma mágica ou uma armadilha essa carta aqui vai impedir a ativação dela e ainda vai ter um adicional que além de negar a armadilha ou a mágica do seu oponente ela vai estar utilizando essa armadilha ou essa mágica do oponente como matéria XYZ para o seu ladrão do tempo beleza beleza aqui o volteador é a carta que vai associar matérias nos seus monstros XYZ que quando ela está setada no seu campo quando você ativar você vai estar podendo associar uma carta ladrão do tempo da sua mão do deck a ele como matéria e ela no cemitério você vai utilizar um efeito parecido mas ao invés de utilizar suas cartas você vai estar escolhendo uma carta do seu oponente para estar associando ao monstro que você escolher como uma matéria então é boa para você estar utilizando para tirar aquele monstro que você sabe que seu oponente vai ativar no cemitério ou alguma carta em específico que tenha lá dependendo do que você precisa se você precisa de uma mágica se você precisa de uma armadilha então é uma boa opção para você estar tirando do cemitério do seu oponente e para finalizar temos aqui uma carta muito boa dos Phantom Knights que é o Brigadina a Brigadina é basicamente um monstro nível 4 de uma forma bem fácil e mais fácil ainda pois ela tem o efeito que quando você não tem armadilha no seu cemitério você seta ela e no mesmo turno você pode estar ativando e tornando ela um monstro de nível 4 para você estar fazendo as invocações XYZ eu utilizo duas porque não tem a terceira cópia mas eu recomendo para você que se você joga de monstro XYZ então obviamente três cópias são obrigatórias no seu deck beleza? vamos para o Extra Deck Extra Deck começa aqui com o nosso principal monstro o refeitor refeitor ele vai ter um efeito que vai sempre rolar na fase de apoio sempre então pode ser na sua fase de apoio pode ser na fase de apoio do oponente independente ele vai rolar o efeito dele é basicamente tomar a carta do topo do deck do seu oponente já te gera uma vantagem absurda pois se o oponente está esperando aquela carta em específico ele pode tomar ela de assalto bem antes do seu oponente conseguir ela para si certo? então tem duas coisas que eu preciso falar para vocês a primeira que esse monstro ele vai poder ativar os três efeitos ao mesmo tempo não tem essa a opção de você escolha ativar um e só pode ativar um não dependendo da carta que ele tiver como matéria você pode ativar até os três efeitos ao mesmo tempo que se você tem um monstro associado ela se bane até o fim do turno fim do turno pelo efeito dela ela volta e vai rolando os efeitos de associar outras matérias na sua fase de apoio se ele tiver uma mágica então você associa essa mágica e você compra um card e se ele tiver uma armadilha você escolhe um monstro do oponente com face para cima e devolve para o topo do deck e o segundo ponto é que é mais específico para vocês que vão começar a jogar com esse deck nunca utilizem os efeitos com esse exemplo tendo 3 nunca utilize esses efeitos em corrente na fase de apoio utilize um de cada vez você pode sim utilizar cada efeito um por vez na sua fase de apoio não não tem essa você utilizou um efeito e acaba a fase de apoio não rola assim não então se você utilizar por corrente pelo efeito dele que é por carta ele desabilita você está utilizando com os outros então você utiliza efeito desse associa a carta com matéria e beleza já cumpriu com o requisito dessa carta essa carta ainda na fase de apoio pode ativar sim o seu efeito de associar a carta do topo do deck mesma coisa cumpriu o requisito dele e essa daqui ativa também você associou agora se você ativa esse efeito ativa esse aqui em corrente e ativa esse daqui terceiro da corrente só esse vai rolar porque você já meio que impediu os outros editarem associando as matérias certo então fica essa dica aí para caso vocês estiverem jogando com outros jogadores aí você ativa os três aqui ativou os três só vai rolar do último beleza então você faz pausadamente para todo mundo entender o que está acontecendo porque na fase de apoio quando tem bastante monstro é muita coisa que acontece aqui beleza utilizo duas perpétuo essa cartinha é muito boa você pode estar utilizando só uma dela mas nessa estratégia aqui duas está de bom tamanho três eu acho que seria demais mas basicamente o efeito dela também acontece na fase de apoio então prestar atenção nisso também na fase de apoio vira uma bagunça quando tem cinco monstros em campo vira uma bagunça mas com calma você vai aprendendo na fase de apoio você desassocia uma matéria dela e faz a invocação especial de um monstro ladrão do tempo então você pode estar até trazendo ele de volta e na fase de apoio entregando efeito dele também não tem problema acontece e acontece mesmo e também ela tem um efeito rápido durante o duelo você pode estar pegando e escolhendo o monstro XYZ que você controla e exceto ela obviamente e associando uma matéria nesse monstro XYZ que você escolher o bagulho difícil aqui o Vespenato é um monstro basicamente genérico que eu utilizo para estar fazendo ao estilo do infinito você escolhe o monstro rank 4 e você pode estar podendo colocar ele por cima desse monstro e ele tem dois efeitos que ele causa dano perforante que já é uma coisa interessante pois tem 2500 de ataque e também ele quando ele é destruído você pode fazer invocação especial de um monstro de nível 5 ou menos no seu cemitério então até quando ele sai do campo ele te gera uma vantagem te gera recurso beleza agora utilizo o combo aqui utopia que basicamente é aquele que você já conhece utilizando a dobro nada mas se você não conhece você faz o monstro xyz ativa o efeito dele traz a dobro nada e você vai estar podendo estar fazendo sobre ele uma invocação de um utopia pode ser utopia normal pode ser o relâmpago aí depende da sua estratégia que se for esse daqui todos eles vão ficar com 5 mil se não ele ou ele vão ficar com 5 mil quando é invocado pelo efeito do duble e também vai depender da sua estratégia se você utilizar utopia vai utilizar com a magia que pelo efeito dele você desassocia impede o ataque e nisso você pode ativar a magia rápida que ele vai estar atacando e quando causar dano no seu oponente o dano é dobrado então se ele já está com 5 mil ele dá 10 mil de dano e no caso aqui do relâmpago na fase de batalha seu oponente não pode ativar efeitos então já é outra vantagem que você vai ter independente do monstro que você escolha para estar sobrepondo o dublê beleza aqui também duas opções aqui que é o rebelião e o hacking o hacking os efeitos dela vai depender da matéria que ele está sendo utilizado se você utilizar o rebelião para fazer o hacking aí você ativa os dois efeitos dele e o rebelião é aquele basicamente de tomar o ataque metade do ataque do oponente e nisso você desassocia duas matérias e obviamente se você tiver aumento de classe já vai estar fazendo o hack na sequência então já é uma vantagem ainda maior que o hacking quando tem ele como matéria um dos efeitos é tornar o ataque do monstro do oponente ir para zero e ganhar esse ataque e o segundo efeito que é o segundo aqui quando o seu oponente ativar um efeito por efeito rápido você pode desassociar uma matéria desse card negar a ativação se isso acontecer destruir o card e depois você pode invocar o monstro XYZ do cemitério beleza então já é uma opção muito forte e você pode até combar utilizando esses dois monstros que é o que você escolhe o monstro do oponente você desassocia duas aqui desse monstro tomou já metade do ataque dele você utilizou o aumento de classe fez o hacking ativou o efeito dele novamente pegou o monstro que já tinha perdido a metade do ataque e torna o ataque dele para zero e já pega o bate com força total nesse monstro do oponente com ataque zerado beleza agora para link eu utilizo aqui o portador da união que para essa estratégia como eu utilizo monstros ABC então ela vai gerar recursos de uma forma mais rápida que além da carta mágica de campo ativada ela também vai poder colocar monstros como carta de equipamento então é uma boa opção ele tem o efeito de quando o monstro estiver equipando para o monstro escolhido ele vai ganhar mil mas isso é irrelevante porque é simplesmente você ter monstros para estar fazendo invocação especial que no exemplo é utilizando o combo lá com o condutor que você tem um monstro você escolhe ele para estar trazendo como card de equipamento condutor condutor se bane esse monstro de equipamento vem como invocação especial e já tem um monstro XYZ de graça ali beleza e para quem não conhece o portador basicamente ele vai equipar o monstro a sua escolha com um monstro ou do mesmo tipo ou do mesmo atributo então é um monstro muito muito forte se caso você não tenha ou por ser muito caro ou por você não achar não é necessário no extra deck mas para essa estratégia que eu escolhi dos ABC é uma carta que te dá um suporte muito grande beleza então recomendo uma dela e essa daqui é Fortress Megalops é uma carta muito forte que basicamente é fácil de se fazer pois você consegue povoar seu campo com bastante monstros XYZ que é o requisito para fazer ele que são três monstros ele já não vai ser afetado por seu oponente card de monstro ele só vai ser afetado por monstros XYZ que é só se você tiver numa mirror match ou se o seu oponente tiver basicamente um deck do mesmo tipo que o seu que utiliza monstros XYZ como principais mas tirando isso vai ser um monstro que não vai ser afetado por efeitos do seu oponente e além disso vai ser um monstro grande de 4 mil que vai estar lá batendo bem forte um efeito interessante que ele tem também que ele vai escolher um card do seu oponente card de monstro do seu oponente vai escolher o monstro XYZ que estiver no seu cemitério ele vai invocar esse monstro XYZ e vai pegar essa carta e associar com matéria então isso é para deixar seu oponente com cabelo em pé então além de ele ter um ataque gigantesco ele ainda revive o monstro do seu cemitério então é uma carta indispensável nesse deck beleza? e para finalizar e para finalizar e para finalizar duas cópias do ABC pois eu utilizo as matérias que são basicamente as peças para montar esse quebra cabeça aqui gigantesco mas galera ele tem dois efeitos interessantes que o primeiro é você está descartando um card escolhendo um card do seu oponente bonino isso é muito bom e ele tem o segundo efeito que você pode enviar esse card para o cemitério e invocar as matérias dele como monstros e vindos do banimento por invocação especial e isso daí você já vai ter três monstros para o seu próximo turno aí se caso você ative ele no final então já vai basicamente ter matérias para você fazer no mínimo dois monstros XYZ na hora que você fizer a sua invocação especial no seu turno ou invocação normal também certo? então já é uma adição muito grande para esse deck e esse foi meu deck de Time Chief Ladrão do Tempo espero que você tenha gostado deixe seu like aí se inscreve se não for inscrito e ative as notificações beleza? então no mais é isso valeu falou e te vejo no próximo vídeo fui! tchau